Sonic, acho que todo mundo aqui conhece esse pequeno oriço azul, que corre rápido, tem os tênis da hora, é brigado com o cara do armário e come bichinhos inocentes, porque não? Hoje nós vamos falar sobre uma série de vídeos do canal Evaminas, que se chama The Sonic Tapes, e eu garanto amigo, se você tinha medo do Sonic XZ, esse aqui é BIMP, então já sabe, senta aí, pega algo pra comer, apaga a luz, porque hoje nós vamos falar sobre essa bizarrice, que é o The Sonic Tapes. O primeiro vídeo já começa tenso, mostrando de cara o nosso personagem principal, o Sonic, ou o que quer que seja essa coisa, uma criatura alta e bizarra, completamente azul e com seus clássicos sapatos vermelhos, além de estar com um grande e perturbador sorriso no rosto. Ao lado, vemos um corpo que o vídeo fez o favor de censurar, e não é muito claro quem é essa pessoa, mas analisando pelas cores, conseguimos deduzir que é o Eggman, ou o Robotnik, você escolhe como chama ele. A cena continua parada, e com apenas uma estática de VHS de fundo. Após o glitch, um aviso aparece na tela para nós, dizendo as seguintes coisas. Uma ameaça desconhecida tem causado danos às pessoas na área, houve várias mutilações e pessoas desaparecidas relatadas nas últimas 24 horas. As autoridades estão atualmente investigando, esteja alerta, tranque suas portas, janelas e arme-se. Esteja preparado para o encontro cara a cara com essa ameaça. A cena corta, e nos mostra diversas filmagens de câmeras de segurança de locais distintos. O primeiro local é uma área externa, está à noite, e não conseguimos ver nada. O segundo local é aparentemente um interior de alguma casa, e a terceira mostra o interior dessa mesma casa, porém de um ângulo diferente. Mas sem nem tempo para respirar direito, a cena corta novamente para a área externa, porém, agora temos aquela mesma criatura ali, apenas parada. A cena corta novamente para dentro da casa, porém, um barulho pode ser ouvido, um barulho de uma janela se quebrando. Quando, de repente, Sonic então começa a subir as escadas lentamente à procura de algo. Quando do nada, um ranger de porta pode ser ouvido de forma bem lenta, e rapidamente é cortado para um quarto, onde podemos ver apenas a frechinha da porta que está aberta. Onde também podemos ver o Sonic, que está ali, apenas parado e sorrindo. A pessoa que está no quarto tenta se esconder daquela criatura, mas... ela falha miseravelmente. O Sonic simplesmente devorou mais uma vítima. E é, meu amigo, se você já achou isso assustador, saiba que daqui pra frente, é só pra tr... O vídeo começa mostrando o nosso querido Tails apenas dormindo. Sonhando com os anjos. Quando o Tails acorda, vemos que ele por algum motivo está dormindo numa caverna. Mas quando a gente menos espera, Sonic aparece rapidamente e desaparece rapidamente também. Tails, na altura do campeonato, está completamente cagado, mas infelizmente, nós sabemos que já é tarde demais. Nas últimas três semanas, houve um número exponencial de relatos de pessoas desaparecidas. Vários desses relatórios, consistem em indivíduos sendo retirados de suas casas. Há, atualmente, 946 pessoas desaparecidas na área do condado, no topo da colina. Nenhum corpo foi recuperado. Grupos de busca foram enviados para o deserto, no topo da colina, mas muitos deles também desapareceram. O público está histérico e o governo não sabe o que fazer. Sonic não está mais sozinho. Ele conseguiu capturar o Tails que agora está o ajudando. O vídeo prossegue contando que as imagens que nós vamos ver a seguir são das câmeras de um dos membros de busca que atualmente está desaparecido. Sua câmera foi encontrada sozinha em meio a uma trilha na floresta. E as imagens nos mostram que esse membro desaparecido, aparentemente foi atacado pela criatura, o Sonic. E como se não fosse o suficiente, uma outra criatura foi vista voando pelo céu. Algumas imagens foram vazadas na internet. Porém, o governo local fez questão de negar completamente a existência dessa tal criatura. Mas é aquilo né meu patrão, não temos muitas explicações lógicas para as criaturas e nem para os desaparecimentos. Com isso, o povo começou a teorizar que na verdade, e mesmo com o governo negando com unhas e dentes, o povo acredita que os responsáveis por todas essas mortes e desaparecimentos são na verdade essas criaturas. A cena corta por algumas imagens que mostram uma espécie de evolução do Sonic. Mas algo no final chama bastante atenção. Por algum caralho de motivo, no final de todas as evoluções, temos uma mão. Aparentemente, essas 946 vítimas que o Sonic fez, fez com que ele evoluísse cada vez mais, tornando essa criatura ainda mais sanguinária. E quando tudo parece estar ruim, meu amigo, pode sim piorar. Em 14 de novembro de 2006, um policial foi chamado para patrulhar uma área próxima à borda da floresta Rio Top. Os moradores relataram ouvir gritos durante as últimas horas da noite. Este é o vídeo recuperado da câmera corporal do policial. Uma gravação caseira se inicia. Até agora, o que podemos ver é uma pessoa saindo de um carro e andando por um lugar que se parece bastante com aquele parquezinho que vimos lá no primeiro vídeo. A cena corta e a gravação continua. Porém, dessa vez, não conseguimos ver nada. Tá tudo preto e a única coisa que conseguimos escutar é os passos do agente e um rádio de polícia no fundo. A cena é cortada novamente, mas agora vemos que o policial tá seguindo um caminho pela floresta. Quando, de repente... O policial agora tá cara a cara com Tails. Mas não só um Tails, tem pelo menos três aí na escuridão. O policial continua correndo e conseguimos ouvir muitos, mas tipo, muitos gritos de fundo. Mas não gritos normais, são literalmente gritos anormais. A cena é cortada e vemos que o agente se aproxima de uma espécie de estátua completamente bizarra. Parecendo até alguma espécie de demônio, sei lá. Conseguimos ver também que no peito dessa estátua tem alguns escritos bem esquisitos. Que traduzindo do hebraico, dá a palavra rei. O corpo do policial foi encontrado na manhã seguinte, colocado sobre a estátua que apareceu nas filmagens. Os órgãos internos dele foram removidos e apesar do corpo ter sido encontrado em menos de 24 horas após a data no vídeo, ele estava severamente decomposto. As autoridades que viram afirmaram que o corpo parecia estar se desfazendo. Quando as autoridades voltaram ao local da estátua mais tarde naquele dia, ela não estava em lugar algum. O público foi recomendado a evacuar áreas com alto índice de desaparecimentos, mas as filmagens não estão sendo divulgadas para evitar ainda mais pânico. E assim, o vídeo acaba. Tá, que caos é isso? O vídeo se inicia com uma nostalgia e tanto. Vemos o Knuckles correndo na clássica fase Green Hill. Ao passar do tempo correndo, ele nota que Green Hill tá estranhamente vazia. Ele fica se perguntando o que aconteceu com todo mundo. Quando de repente, ele encontra alguns restos mortais de algumas criaturas do jogo ali no chão. Ele fica completamente em choque pensando, quem diabos farei? E completamente assustado, ele começa a correr dali procurando por alguém que possa explicar o que diabos tá acontecendo. Quando finalmente, ele encontra o seu amigo Tails. E desesperado, ele pergunta novamente o que caralho está acontecendo. Porém, Tails fica ali, apenas calado. Sonic aparece atrás de Knuckles. Knuckles olha para trás e... Cara, veja por conta própria. Knuckles corre cada vez mais e quanto mais rápido ele corre, mais o Sonic cresce. E a gente pode finalmente descobrir o motivo daquela mão. O que é você? Eu sou o que você precisa saber. Você não é o Sonic. Ele jamais faria isso. E o que você fez com Tails? Qual é o seu motivo? Muitas perguntas. Deixe-me mostrar... TUDO. Sonic matou Knuckles. Ou não. Sempre há uma luz no fim do túnel. Knuckles agora possui uma última chance. Ele deve encontrar todas as esmeraldas do caos. Essa é literalmente a única chance dele de sobreviver e salvar todo mundo. Pois Sonic, nesse exato momento, precisa das esmeraldas para conseguir realizar um ritual que ele tanto planeja. E ele não pode conseguir fazer esse ritual de maneira alguma. O Knuckles não pode deixar que isso aconteça. Porém, bastante assustado, Knuckles pergunta o que pode acontecer caso o Sonic consiga realizar esse ritual. E é assim que o vídeo acaba. O vídeo começa e vemos uma placa feita de madeira que nos localiza na Poundry Panic. E passando ao lado, vemos uma sombra. A sombra do Knuckles. Ele começa a andar mais um pouco na frente quando a cena é cortada para uma outra placa no chão que está escrito passado. Com isso, a cena é cortada novamente para uma fita informativa de uma organização chamada Gun. Nesse aviso, é falado que o Sonic se tornou grande e poderoso, ainda mais do que antes. Chegando ao ponto dele ser grande demais para continuar escondido do público. Além disso, algumas réplicas do Tails começaram a se difundir pelo país cada vez mais. Isso tudo se tornou muito mais do que apenas uma preocupação boba, entre várias aspas. Ou apenas uma preocupação dos Estados Unidos. Sonic está evoluindo cada vez mais rápido. E chegou no ponto de que se algo não for feito o mais rápido possível, todo o planeta sofrerá as consequências. Sonic começou a demonstrar velocidades incríveis, mesmo sendo imen... Irmão, olha essa porra correndo. Sonic conseguiu percorrer a distância de centenas de quilômetros entre o condado de Hilltop e a Station Square em meros segundos. Eu fiz os cálculos aqui de qual a distância entre Hilltop e Station Square e são apenas, assim... Coisa boba. 265 quilômetros em segundos. Irmão, isso é muito absurdo. E devido ao seu tamanho, a velocidade com que Sonic viajou criou uma onda de choque tão forte que devastou tudo ao longo do seu caminho. E estranhamente, Sonic parecia não ter muito interesse nos civis de Station Square. Ele, na verdade, ficou andando ao redor quase como se estivesse procurando por algo. E ele realmente estava procurando algo. Uma esmeralda. Sonic simplesmente sugou uma esmeralda que estava na Station Square. Mas enfim, após ele conseguir a esmeralda, Sonic desapareceu novamente num piscar de olhos. E aqui descobrimos algo, no mínimo, interessante. Knuckles é um ex-associado da empresa Gunn. Ou seja, possivelmente ele dá a par de tudo e com certeza ele é o mais bem preparado para essa missão. Já que foi dado a ele o objetivo de deter o Sonic. Knuckles nesse meio tempo trouxe uma indagação interessante para a empresa. Em certo momento do passado, as Super Esmeraldas atingiram um pico imenso de poder. Algo completamente imensurável. E Knuckles sugere que, enquanto a Gunn, a empresa, se concentra em impedir o Sonic de adquirir ainda mais esmeraldas nesse tempo. Knuckles planeja trazê-las de volta para usá-las contra o Sonic. Usando isso como uma última cartada. Já que uma das únicas armas que eles tinham, que era o Dr. Robotnik. Eles não tem mais. Ele está morto. Eles se sentem completamente indefesos. Eles ficaram sem outros meios de deter essa ameaça. E mesmo sendo arriscado, essa parece ser a melhor opção que temos. A situação é simplesmente calamitosa. O número de pessoas desaparecidas já ultrapassou os milhares. Isso sem contar a quantidade quase incontrolável de vítimas causadas simplesmente pelo movimento do Sonic de um lado para o outro. E além disso, já houve relatos de sequestros de vários Tails em outros países. Simplesmente quebrando as barreiras e ser uma preocupação apenas dos Estados Unidos. Isso tudo está se tornando uma ameaça iminente. As pessoas estão temendo por suas vidas. E o que mais preocupa as pessoas é o que o Sonic poderia fazer com o poder imenso dessas esmeraldas. O que ele quer? Quantos mais precisarão morrer para que ele consiga executar o seu plano? E mesmo no final de tudo, a última esperança que a humanidade tem é Knuckles. Ok, vamos organizar os fatos. Sonic deixou de ser o Sonic há muito tempo. Ele se tornou essa criatura sanguinária que busca realizar um ritual que para ser realizado, ele precisa das esmeraldas do caos. Mas é óbvio que o Sonic não vai fazer esse ritual à toa. Ele quer fazer em nome do seu rei, aquele mesmo demônio que nós vimos lá atrás. O que comprova isso que eu estou falando é uma de suas falas quando ele estava conversando com o Knuckles. Eu sou o que você precisa saber. Nessa mesma cena, quando o Sonic morde Knuckles, nos é mostrado vários flashes de coisas distintas. Além dos demônios e rituais, é mostrado bem no começo algumas bactérias. E agora é essa teoria que eu dou total crédito aos comentários desse vídeo. Pois eu aqui, eu, Gourique, nunca ia perceber. De acordo com essa teoria, essas bactérias foram as responsáveis por transformar o Tails nesse monstro com apenas uma língua. Mas enfim, por enquanto, esses são os vídeos que temos sobre essa aterrorizante série. Mas agora me fala aí qual foi pra você o episódio mais perturbador que nós vimos hoje. E claro, se você gostou e quer uma parte 2 falando sobre essa série, falando das continuações dela, diz aí nos comentários. Enfim, eu genuinamente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá aquela força, se inscreve no canal. Vai ter sempre o QR Code em todo final de vídeo aí. Pra você que assiste na TV, só lê o QR Code e é isso. Pode se inscrever que é bem rapidinho. Dá o like também, compartilhar essas coisas. E é isso amigos. Até a próxima. Um beijo no coração.